Música 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 Hoje é louco com você Andou louco de saudade Marquizada de saudade Hoje é louco com você O tempo voa, o tempo é na beboa E só na boa, se não Quem não chora, só na minha alma Quem diz que não me ama, não sou minha irmã Se a gente chora, é triste a tarde E a tristeza deve voltar atrás A ver é fácil, o vento leve É até breve, não, nunca mais E nunca mais ouve falar Já, nunca mais ouve falar De amor Nunca mais ouve falar De amor Nunca mais ouve falar De amor Atenção